Neste sábado acontece o Festival de Nado Livre e as inscrições que terminariam hoje, gente, foram prorrogadas. O Israel Espíndola tem as informações. Pois é, Ana, no próximo sábado acontece aqui em Três Lagos o Festival de Natação e as inscrições foram prorrogadas. Isso porque terminava hoje, nesta quinta-feira, mas agora até momentos antes, no sábado, podem ser feitas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o secretário Realino. Por que que prorrogou aí essas inscrições? Nós prorrogamos, tendo em vista o número de pessoas que estão ligando, querendo participar e às vezes até implora para que a gente possa reavir essa questão das inscrições. Aí a gente optou em fazer, até no horário que vai iniciar, no dia 12, no sábado até as 7 da manhã, a gente estará atendendo ali com o pessoal para poder fazer as inscrições. Então, nós vamos iniciar essa competição, vamos fazer a premiação do primeiro ao quarto lugar e com certeza, eu acho que vai dar um número bom de pessoas, porque tem até outros alunos aí que são matriculados em academias aí que tem piscina, estão querendo também participar. E é uma forma da gente poder também estar agregando e mostrando ali o projeto que a gente tem também de hidroginástica e natação. Secretário, é uma competição, mas mais para o lado, para mostrar a natação do que realmente competir e buscar tempo e índice. É mostrar que Três Lagos também tem esse projeto para natação, como o senhor mesmo disse. É um projeto que a gente vem trabalhando há muito tempo, a gente tem essa dificuldade em relação com a piscina pública no município, mas fizemos essa parceria, enquanto não sai a construção da nossa piscina aqui, que o prefeito está viabilizando, nós vamos mostrar o potencial que nós temos. A piscina está muito bem cuidada, tratada, dentro dos padrões, a gente tem guarda-vida, concurso do bombeiro, tudo, e os professores nossos para poder estar mostrando essa questão do projeto. E eu não tenho dúvida que tanto para os servidores públicos, como as inscrições que nós abrimos para toda a população, já tem um número grande de pessoas, inclusive já está funcionando a hidroginástica e a natação, até porque tem alguns que, na questão de hidroginástica, que é para atender uma solicitação médica. Então isso é muito importante, porque a natação é um esporte que todos podem praticar, desde a infância até a melhor idade, eles estão aptos a participar. Quem tem interesse de participar dessas escolinhas, tanto para a natação, quanto também da hidroginástica, procura em qual lugar aqui da Sejuvel para fazer essa inscrição? É, aqui na secretaria mesmo, onde funciona a secretaria da Sejuvel, no ginásio Cacilda, na Avenida Clodoaldo Garcia, no horário de expediente normal, que sempre que surgir vaga, às vezes, se as pessoas que fazem a inscrição faltar três vezes consecutivas, a gente já automaticamente elimina e já chama o próximo da lista. Então a gente está adotando esse critério para que a gente possa contemplar o maior número de pessoas, mas nós já temos aí cerca de duzentas e poucas pessoas que já estão inscritas e que já estão praticando a natação e a hidroginástica. Está certo, secretário. Obrigado pelas informações. Então está aí uma boa notícia, hein? Esse projeto, em parceria com a Universidade Federal, já está com a piscina aberta, tanto para a hidroginástica, quanto para a natação. E o festival, que acontece no sábado, tem inscrições abertas.